Iniciou no fim de semana a Expo Inter, um dos maiores eventos do agronegócio do Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. O evento que mostra a força do agronegócio gaúcho chega à 46ª edição, com expectativas de bater os recordes do ano anterior, quando cerca de 800 mil pessoas compareceram no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Em 2022, foram negociados mais de 7 bilhões de reais no local. A gente tem a expectativa de que isso possa, eventualmente, acontecer novamente agora, na 46ª. A expectativa é a mais favorável possível, ela não é só de quem é do governo, é de todos os outros promotores, é também dos expositores. Há um sentimento e um clima bastante favorável, o estado anínico é muito bom, e verdadeiramente a gente está ansioso, sobre esses aspectos, para ter os números compilados daqui a alguns dias. Porque a pujança do agro gaúcho é gigantesca, mesmo com todos os desafios que estamos vivendo no setor, com as estiagens, com a diminuição do preço das commodities, o agronegócio do Rio Grande do Sul realmente mostra a sua força cada vez mais, seja no setor da proteína animal, da proteína vegetal e também da agroindústria, do maquinário agrícola e do beneficiamento dos produtos primários. A expo Inter é realizada em uma área de 141 hectares, conta com mais de 45 mil metros quadrados de pavilhões cobertos, sendo 70 mil metros quadrados de área para exposição, em destaque para a exibição de animais, a atração que atrai milhares de pessoas de todo o país há anos.